Val, se já aconteceu alguma coisa engraçada naquele momento. Aconteceu, Ronco. Então, hoje ele é meu marido. Então, quando a gente namorava, no domingo a gente gostava de dar umas voltas, né? E aí nós resolvemos ir para o sítio dele. Chegou lá, Ronco, tinha assim um monte de pé de manga. E ele levava sempre o colchãozinho no carro. E chegou lá, nós resolvemos fazer uma festinha, né? Ronco, colocamos o colchão numa boa. Quando estava no bem bom, Ronco, finalmente começou a subir formiga, Ronco, no colchão. E mordeu nosso bumbum, Ronco. Mordeu o bumbum. Começou a picar, Ronco. Era picada de todos os lados, Ronco. Aí o que eu tinha que fazer? Tinha que parar, né, Ronco? Interromper. Quando você foi ao pé de manga, eu tinha certeza que você tinha chupado. Olha, carmangai. A hora do gol. Tocinha. Meu amigo. Ué.